FELIZÓLOGOS Pode ter certeza disso, papo super legal Mas antes desse papo a gente vai mostrar o novo cabelo, o novo visual do Fábio Flores Eu sou o Rocinho Macedo, ao lado do meu amigo Fábio Flores com esse cabelo Que cabelo é esse, Fábio Flores? Exato, é uma nova permuta do programa, tô com o Jassa agora Grande abraço, Jacenildo, cara bacana, da tua terra inclusive, né? Entende, a gente tá nesse permutar Mas o programa hoje não é sobre o meu cabelo, é sobre um cara que vai te tirar do zero e vai te levar ao milhão O nome dele é quem? Arthur Galvão Que alegria, que honra poder estar aqui com vocês Fábio que virou poeta, né? Você sabe disso Depois de muitos anos, ele pegou essa veia da rima, né? É uma coisa legal, né, cara? Rima mesmo, né? Tem uma muito boa Não cabe mais palavrão no humor de hoje em dia Quem não conhece, quem não conhece é uma poesia minha É o início de uma poesia minha que o Joãozinho fica me zoando toda hora, né? Ele tá usando o show dele, inclusive Eu imagino que ele já decorou, pelo menos o início ele decorou Estamos aqui com, rapaz, que Arthur Galvão é um cara que foi me apresentar pelo Fábio Via internet, no Instagram E eu adorei, cara, assisti duas lives suas E, assim, sensacional, principalmente a participação da Alicia, né? É sensacional Ela fica o tempo todo lá E a voz da consciência É a voz da consciência Cara, eu achei muito bacana, primeiro porque Tanto eu como o Fábio e os nossos web telespectadores aqui Também adoram marketing Marketing é a base de tudo, né? Se você não faz o teu marketing, você não consegue chegar a lugar nenhum E o teu trabalho é um trabalho muito bacana, assim Muito diferente do que a gente vê no mercado Bem diferente mesmo, assim De onde foi que surgiu essa ideia do marketing de percepção? Eu acho que como a maioria dos empresários brasileiros Surgiu da necessidade Aquele momento de fundo de poço Que você tem que buscar uma solução diferente E acaba olhando a realidade por um ângulo É mais ou menos isso, né? Acho que a felicidade passa por aí Você tem que escolher o ângulo pelo qual você quer ver a vida Então, naquele momento, eu tive que escolher um novo ângulo Porque o ângulo que eu estava vivendo não estava funcionando Você falou disso Eu lembrei de uma Tem um colega nosso lá de Pernambuco Conterrâneo meu Eu sou paraibano, ele é pernambucano E esse cara, ele criou uma palavra que eu achei sensacional É empreendedor Para ser empreendedor no Brasil, tem que ser doido E aí ele me mandou isso E tal, eu achei tão sensacional Que eu fiz uma poesia do Cordel Sobre o empreendedor E mandei para ele, ele publicou Então você viu que ele publicou lá Ele tem uma página no Instagram Empreendedor E assim, o pessoal do Sebrae pira com a ideia Porque o Sebrae faz esse trabalho Realmente com pequenas empresas E quando você fala que Ser empresário no Brasil Ser empreendedor no Brasil Tem que ser doido É verdade, cara É mais pura verdade, né? Eu acho que a gente fica preocupado Hoje no Brasil Com essa briga entre os dois lados Esquerda e direita E fica Bolsonaro, é Lula Essa briga toda E a gente deveria estar brigando Pelos direitos De liberdade empresarial Pelos direitos de liberdade comercial Para a gente poder de verdade Empreender nesse país E não correr o risco De ser assassinado Porque, como você falou Você falou antes do papo aqui começar E eu queria que você falasse aqui Para os nossos web telespectadores Que você quebrou Eu também quebrei Eu sei o quanto é duro quebrar Quando a gente passa por uma situação dessa Inclusive foi a minha virada de chave Para ser humorista Para fazer o meu trabalho Porque eu lembro até que Depois que eu virei a chave E eu vim para o Espírito Santo em 99 Eu fui fazer um Um ano depois Eu fiquei amigo de um fiscal do estado Que é um dos meus primeiros amigos E é meu irmão até hoje Paulo Balesteiro E Paulo me levou para fazer um show Numa associação de fiscais E aí eu contei um monte de piada lá Sacaneei fiscal pra caramba Porque meu pai era fiscal lá na Paraíba Então eu conhecia muita piada de fiscal E aí eu zoei Contei piada pra caramba e tal E depois que terminou O presidente da associação Chegou pra mim Bateu nas minhas costas Aí eu digo E aí gostou do show? Ele disse Você fez muita piada de fiscal Eu digo É mas piada não paga imposto Ele disse É mas um restaurante Que tem lá na Praia do Canto Paga Olha que filho da mãe Já ameaça Já vai direto Então é essa a nossa situação Não é Arthur? Acho que é um pouco sim Por aí Acho que o empreendedor Adorei esse termo empreendedor É assim em qualquer lugar do mundo Porque o empreendedor É uma inquietude de olhar Pro que ninguém tá olhando E fazer o que ninguém quer Porque quando eu comecei meu negócio Não faltou gente pra me chamar De maluco mesmo Falar Cara, você tá bem Você tem um caminho legal Por que você vai fazer isso? E a gente não sabe explicar E mesmo depois de ter falido A minha primeira empresa Quebrado Ainda tinha uma coisa Era uma estamparia Eu fazia camiseta promocional Na época que tinha Vital Aqui eu fazia as camisetas Dos camarotes e tal E a gente fazia um trabalho Muito legal Mas eu não tinha a menor noção Do que era ser empreendedor Empresário Empreendedor é a pessoa Que tem aquela vontade de fazer Ótimo Eu era empreendedor Mas como enxergar o negócio E fazer a gestão do meu negócio Era péssimo E eu não sabia Que tinha que saber Eu trabalhei em empresas Em algumas das maiores agências Aqui da região E a visão que eu tinha Era de que Pô, mas o dono tem autonomia Pra decidir O dono fica com lucro O dono leva os louros da fama Porque a gente fazia Os materiais E no topo da lista técnica Quem estava era o dono Que às vezes nem tinha Participado do projeto E estava lá Diretor de criação Não foi diretor de nada Eu falei Não, eu tenho que abrir O meu negócio Eu tenho que abrir A minha empresa Pra eu poder ter autonomia E fazer do meu jeito E foi ótimo Eu fiz do meu jeito Quebrei a cara Aí eu comecei a ver Que Caramba Não é uma coisa simples É gostoso de fazer Claro Mas não é uma coisa tão simples Lembra você montar Ah, eu abri a porta O cliente vai entrar E a coisa vai acontecer Não é assim que funciona E aí eu fui correr atrás E esse correr atrás É que me trouxe Pra onde eu estou hoje Então assim Se eu não tivesse Dado esse salto no escuro Vamos dizer assim Doido Iludido Do que era empreender Eu também não teria sofrido O que eu precisei sofrer Pra poder Chegar e aprender As coisas que eu aprendi E até reconhecer a dor De quem te procura hoje Com certeza Porque você não Você não vai tratar Como uma abstração A dor dele A dor Que ele está sentindo É um lugar que você já viveu Perfeito E tem uma coisa No teu conceito Que eu acho Que é o mais São dois lados Do conceito Que eu acho muito rico Um É a ideia De transformar o produto Em algo premium Perfeito Um top de linha A referência do mercado Dentro daquela área E outra coisa É que você ensina O empreendedor A trabalhar com os recursos Que ele já tem Exato Que você inserir novos recursos Isso aí talvez Outra pessoa poderia ensinar Entende? Mas usar os recursos Que já tem Faturar o dobro Aí que está a nossa conversa A gente na verdade Procurava uma consultoria Como uma consultoria é cara A gente resolveu trazer você Pra nos dar essa consultoria Aqui gratuita Excelente É uma estratégia de marketing A consultoria dele Vale um Tesla Mas o Fábio falou Perfeitamente O que é o trabalho O marketing de percepção É a ferramenta que eu uso Pra fazer o meu trabalho Mas o meu trabalho em si É ajudar as pessoas A aprender a se dar valor Porque a quantidade De pessoas talentosas Vamos falar aqui só Espírito Santo Região Sudeste A quantidade de gente Talentosa Competente Eficiente E que está passando necessidade Porque não sabe A vida Ela não dá pra gente Aquilo que a gente acha Que a gente merece Ela dá o que a gente tem Capacidade de negociar Então se eu sou uma pessoa boa Mas eu não sei negociar Minha bondade O mundo vai me explorar E isso aconteceu comigo Até mesmo Porque arquetipicamente Meu perfil era tímido Então eu tinha dificuldade De falar com as pessoas Quando eu abri a minha empresa E a pessoa que eu ia chamar Pra ser meu sócio Eu pedi da emissão Da agência que eu trabalhava Falei Pô, vou chamar esse cara Que era um vendedor Na época que tinha esse termo Do pastinha Depois media broker Sim, sim Que era esse cara Que era de um jornal E ele ia De empresa em empresa Oferecendo anúncio no jornal E esse cara Era meu cliente de freelance E eu confiava muito nele Era um cara organizado Ele tem a disciplina E a competência Pra ser o comercial Da minha empresa E eu tenho o lado artístico Era um diretor de arte Diretor de criação Então eu tinha parte Do design comigo E no momento Que eu fui chamá-lo Pra ser meu sócio Eu falei Cara, preciso conversar com você Ele falou Pô, também preciso conversar com você Eu falei Pô, isso é um universo Conspirando, cara Isso vai acontecer A gente foi conversar E fica sempre naquele Quem vai falar primeiro, né? Fala você, fala você Eu deixei ele falar primeiro Ele falou, ó, eu quero te dizer Que eu conheci um outro cara E eu já tô fazendo trabalho Com ele há seis meses Eu não queria te falar Porque podia não dar certo Mas deu certo E a gente tá abrindo Uma agência junto E eu não vou mais fazer Trabalho com você O cara que eu ia chamar Pra ser meu sócio Tava me desligando Comercialmente Da parceria com ele E aí ele me perguntou Né, e você? O que você tinha pra me dizer? Eu tinha pra te dizer Que eu acabei de pedir Demissão da agência E eu ia ter mais tempo Pra gente poder Pra poder te atender A gente tá mais próximo Mas, pô, desejo sucesso Aí no seu caminho E tal A gente se separou ali E eu tive que virar O comercial Então, assim Eu já tava abrindo A minha empresa Com uma convicção Que artisticamente Eu trabalhei Nas maiores agências Da minha região Que é trabalho premiado Falei, pô, eu sei Fazer o que eu faço E aí eu tive que aprender A fazer uma coisa Que eu nunca tinha Entrado pra fazer Que era entrar em venda Ir lá e prospectar Um cliente Conversar com o cliente Engolir sapo Ver cliente Pedir desconto Então, e eu tive que Me reinventar Naquele momento E você hoje É um militante Da política Contra desconto Eu sou contra desconto Na verdade, assim Eu sou contra dar desconto Acho que se você Souber negociar o valor Tá tudo bem Se tem uma contrapartida Tipo, olha É, eu vou fazer isso aqui Pra você Custa X reais Mas, caramba, cara Se você Me trouxer mais Dez clientes E me poupar O esforço De prospecção Não vejo nada De errado Em a gente Fazer uma troca Dessa energia Que eu vou deixar De fazer E você vai fazer No meu lugar Não tem problema Eu tive um caso De um cliente Uma vez Que ele ficou em débito Comigo, né Ficou inadimplente E tal, não tem dinheiro Não tem dinheiro Falei, cara Mas você tá pensando No limitado Você não tem dinheiro Mas você é um dos caras Mais influentes Que eu conheço Então, pô Paga a sua dívida Comigo Com a sua influência Traz pra mim Cinco clientes E esses cinco clientes Vão saudar a sua dívida Não tem problema Você tem influência Pra isso Você acredita no meu trabalho Ele também tava passando Por um momento de dificuldade E, pô, cara Você faz isso por mim É fácil Claro Não é por você É por nós Porque eu vou ter mais trabalho Eu vou ter dinheiro A gente Nossa relação não vai parar E ele veio Trouxe um Trouxe dois clientes Olha que legal Você cria um espaço Pra pessoa Então, assim Eu sou contra Eu dizer pra você Que isso aqui Essa água Custa vinte reais Aí você fala Pô, Arthur Eu não tenho vinte, cara Só tenho dez Eu falei Então, como é que você poderia fazer Pra conseguir mais dez? Aí eu vou te ajudar A conseguir mais dez Assim, eu vou te orientar Não, Arthur Eu só quero pagar dez Eu falei Não, se eu pudesse te vender Essa água por dez Eu me sentiria um mentiroso De te dizer que vale vinte Faz sentido? Assim, se eu tô dizendo Pra você que vale vinte E depois eu volto atrás Ou eu poderia vender Por menos Se eu tô mentindo Ou eu tô Sendo infiel Com os meus outros clientes Que pagaram vinte Porque os outros clientes Que pagaram vinte Acreditaram mais em mim Por que eu vou fazer Por dez pra esse cara Que não tá acreditando? É aquela fábula, né? O cara fala assim Pô, ele é meu amigo Vai ter que me dar um desconto Não, se ele é seu amigo Você tem que valorizar o trabalho dele Aí que você não vai pedir desconto Você fala Cara, eu quero ser o primeiro A pagar o valor cheio Isso aqui no Espiritismo Acontece muito Inclusive eu e o Fábio A gente passa muito por isso Até hoje Agora voltou a casa de show De humor aqui Eu fui fazer shows lá O Fábio imagino Que vai fazer também depois E aí Assim que começou a abrir A venda de ingressos As pessoas mandando no WhatsApp Pô, consegue umas cortesias pra mim? Consegue? Aí eu A única coisa que eu tenho pra vender É isso Tu quer que eu te dê? Exatamente É um negócio muito louco, né cara As pessoas É só pra dizer assim Não, eu sou amigo do Tonho dos Coros E ele me deu o ingresso Pra eu ir no show dele Você quer uma cortesia? Então eu vou ser cortesco Você, boa noite É uma cortesia Hoje eu dava uma boa noite Eles falam que o presente é próspero E o desconto é pobre Então assim Se esse cara compra um ingresso meu Eu vou ficar feliz em dar Entregar mais do que a gente combinou Exato Cara, você é meu amigo Comprou o ingresso comigo Pô, já pedi pra reservar Uma mesa especial pra você Ou de surpresa Eu mando entregar uma coisa na mesa Mas porque eu quis Não porque ele não viu valor no meu trabalho E queria chegar lá sem pagar Então a gente faz muito no escritório A gente entrega muito em abundância Até pra criar uma margem Um lastro de tolerância Assim, eu conheço empresas maravilhosas Mais incríveis do mundo Mas não conheço nenhuma empresa Que nunca errou E no mercado, às vezes, a gente tá E a gente vai errar E quem vai criar a margem de tolerância? Essa pessoa vai botar na balança Pô, mas no dia que eu Pô, nem tinha pedido O Arthur fez isso por mim Ou eu contratei X E ele me entregou X mais 2 Aí cria um lastro Relação é sempre assim, né? Casal, amigo É tudo igual, gente Por isso que eu falo Aqui é sobre a gente aprender a se dar valor Eu acabei canalizando isso Pro empreendedorismo Mas serve pra absolutamente Todas as áreas da nossa vida Como se dá valor? Só um minuto, Paulo Eu vou pegar esse gancho dele aqui Porque tem uma parada que aconteceu comigo Que eu acho que vai te ajudar Você criar uma live diferente Nessa pegada sua aí Uma vez eu fui vender um show Meu filho trabalhava comigo O Hugo O Fábio conhece demais E o Hugo tava negociando um show Com a empresa de São Paulo Que tem filial aqui no Espírito Santo Que é a motociclo Uma empresa grande De peça pra bicicleta e tal Que os maiores sócios são judeus Os caras O judeu é assim, né? E o cara negociando Ele falou Não, eu tô indo pra Vitória E eu quero conhecer teu pai Pra eu poder negociar com ele Aí o Hugo tá bom Aí ele foi lá no escritório Não era aqui o escritório Onde a gente tá hoje Aí ele foi lá no escritório O cara, um judeu também Era o diretor da empresa Aí ele chegou e disse Quanto é o show? Eu falei O show é tanto Ele não passou o preço Não, ele passou Só que tá muito pesado Eu digo Não tem problema não O senhor faz um cheque Que é só uma folha É leve Não tem problema não O cara riu pra caramba E pagou Sabe? Por causa de uma piadinha Que eu fiz Não, não tem problema Se o senhor tá achando pesado Precisa pagar dinheiro Não, paga um cheque Faz uma folhinha É só um peso de nada Não dá nem uma grama Não, a ferramenta é sensacional O que você usou É maravilhoso A risada Ela consegue manter O corpo da gente relaxado Por até uma hora Assim, 45 minutos Garantido que você fique Então, poxa A melhor coisa pra você fazer um negócio É manter o outro lado relaxado Até o momento da decisão da compra Mas, que é onde Pode acontecer um ponto de tensão Mas, manter a pessoa relaxada Durante a ferramenta de PNL Eu quebro o Estado Faço essa pessoa Quebra a barreira Quebra a resistência Então, isso é sensacional O que vocês fazem E o empreendedor O empresário Que sabe ter o carisma Que sabe ter uma diplomacia Que sabe lidar com as situações Com humor E nem sempre o humor É contar piada Mas é de ser agradável De você ser uma pessoa solista De você ser uma pessoa positiva O riso traz isso Ele bota teu foco no positivo Lá, a gente tava falando Sobre o treinamento Que eu faço nos Estados Unidos Eles têm um exercício E várias outras ferramentas Também tem esse exercício É sorrir até se sentir feliz Então, você força Fisiologicamente o seu corpo Até o momento que você encontra O sentimento da felicidade Pô, caramba, me senti Você dá uma bugada no cérebro Dá uma bugada no cérebro Você tá aqui Todas as pressões de felicidade O que que tá acontecendo? O que que engraçado tá acontecendo? É, deve ser alguma coisa boa Então, vamos com ele E aí, o cérebro começa a reagir Dessa maneira Isso é sensacional Eu venho de uma linhagem rabugenta Então, assim, meu pai, avô Todo mundo é rabugento Não são pessoas No máximo, o humor ácido Assim, a gente não tem essa cultura Eu tive que aprender A desenvolver um pouco isso Pra poder ficar no mercado Porque tem três coisas Que vão impedir o seu produto De ser vendido O produto é ruim A oferta é ruim Ou o vendedor é insuportável O cara que tá oferecendo Pô, não fui com a cara daquele cara O santo não bateu Aí, pô, mas o trabalho é bom O cara é competente Pô, mas não Não deu liga E eu senti na minha primeira leva No mercado Quando eu entrei Eu olhava os caras performando Pô, esses caras são diplomatas O cara Ele conduz a conversa É agradável Você gosta de comprar do cara E eu não tinha isso Eu ficava sempre no técnico Porque eu Com a cabeça mesmo De reclamão E isso é um exercício Eu fui começando Ainda não tô No meu ideal Mas eu reconheço Até onde que eu já Evoluí isso E essa história do santo não bate É uma profunda verdade Às vezes a gente não leva A gente simplificou Um processo Isso que é muito complexo O lance do santo não bater É que a gente imediatamente Se relacionando com uma pessoa Por questão de segundos Você bate o olho Nas micro expressões Faciais da pessoa Na postura dela Aquilo tudo te passa informação Porque é uma herança Milenar Porque os nossos Antepassados Lá do período primitivo O período das cavernas Isso tudo Eles não tinham Linguagem falada Se tinha um perigo Eles não podiam chegar E dizer assim Cara, eu acho que tá vindo Uma onça aí Vamos correr O cara tinha que gritar Fazer gestos Aquele negócio todo Então a pessoa Olhava pro outro E conseguia ler no outro Tudo que A mensagem que ele queria dizer Então a gente foi Ao longo do tempo Só aprimorando essa linguagem Aprimorando a linguagem Hoje, quando a pessoa bate Na nossa frente A gente olha Você consegue entender Você não sabe exatamente O que é Você fala Pô, meu santo Não bateu com fulano É a percepção É a percepção É antes do raciocínio Exatamente Você não intelectualizou Mas você percebeu o sentido Mapeou Você mapeou com aquela pessoa E tem informações Que não são de acordo Com seus valores Aí você rechaça isso E como você falou Te lembra alguém que te magoou Você olha pra pessoa Você fala Pô, não gostei daquela pessoa Mas ele inconscientemente Te lembra uma pessoa Que fez mal Tem associação E aí Eu quero chegar num ponto, cara Esse lance você fez Muito interessante Ou seja De você criar a habilidade Em você Pra você criar Um conjunto de micro expressões Que favorecessem O teu discurso Pra as pessoas verem O que você de fato Quer dizer De fato você é O novo ser Que você se tornou Mas como é A engenharia Do se dar valor Perfeito Como é que é O se dar valor É você se tornar Uma pessoa Inconformada Não faz sentido É quando não faz sentido Na sua mente Uma coisa diferente daquilo E a gente já tem isso Intuitivamente Até instintivamente Mas a gente não tem isso Como mecanismo No meu método Eu ensino as pessoas A colocar isso dentro Num mecanismo Você ter a clareza Em quem eu sou Como é que eu comunico Isso pras pessoas Como é que eu escolho Quem vai estar do meu lado Nesse processo Como é que eu me posiciono Quais são os meus critérios Como é que eu chego Num ambiente Eu te digo Aqui pode Aqui não pode Eu entrei aqui O Evandro me falou A posição do microfone Você pode levar Para lá e para cá Mas um palmo de você É legal para mim Aí eu já deixei ele Um pouco mais para frente Por quê? Porque o meu cérebro Já falou Se a conversa estiver interessante Eu vou me inclinar para frente Então eu já sei Que o meu não verbal Vai funcionar Mesmo que eu não esteja pensando Então eu já vim aqui Olha como é que isso É legal É curioso Para a gente poder desenvolver Então quais são os meus critérios Gente Eu estou aqui Mas eu posso ficar De tal hora até a hora Eu estou me posicionando no mercado Como é que eu vou abordar as pessoas Como é que eu vou me aproximar Dessas pessoas E como é que eu vou blindar A minha reputação Que é impedir que as pessoas Pensem algo sobre mim Que eu não quero que elas pensem Quantos de nós temos gente na família Que tem pensamentos negativos Sobre a gente Opiniões negativas Nesse momento que a gente está aqui Deve ter mais de 10 pessoas Pensando mal da gente Nesse momento No grupo de WhatsApp Da sua família Estão falando mal agora Não é? Pode ser surpreendente para você Mas tem alguém falando mal de você Como é que você blinda isso? Eu ensino até técnicas Para você blindar a sua reputação Tem pessoas que chegam Para as minhas mentorias E no início das mentorias Eu passo sempre um vídeo ali De uns 10, 15 minutos Só para a gente Aterrissar a atenção Dos meus mestres Você faz mentoria em grupo Ou só individual? Nos dois modelos Eu tenho mentoria em individual Que a gente chama de núcleos E eu tenho as mentorias em grupo Que é a comunidade Vamos em frente Hoje eu tenho 60 empresários Que eu lidero ali Então essas pessoas chegam Eu vou passar um vídeo Para a gente aterrissar a atenção ali E às vezes a pessoa olha e fala Pô, mas eu não gosto desse cara Uma vez eu passei um vídeo Do Roberto Justus Que é um cara que se posiciona E ele tem uma polêmica E está tudo bem Ele vive tranquilo sobre isso A pessoa olhou e falou assim Cara, eu não gosto do Roberto Justus Eu como mentor O que eu vou dizer? Eu não vou dizer Não, mas você vai assistir ainda assim Eu vou fazer primeiro um rapor Cara, eu também não gosto do Roberto Justus E aí eu vou me alinhar Por isso, por isso, por isso Realmente é isso que eu acho Mas no dia que eu vi a reportagem dele Ajudando tal, tal, tal A pessoa falou assim Pô, esse cara merece um pouco da minha atenção Porque hoje tem muita gente boa no país Mas que não ajuda no nível Aí a pessoa fala Ah, eu não sabia que ele tinha esse trabalho de filantropia A pessoa começa a se abrir Para ouvir a entrevista E termina fã Porque o vídeo dele tem muito isso Essa pegada humana Então Quando termina de ver Cara, eu vou assistir mais coisas Olha como é que muda o ponto de vista Muda a percepção Mas para isso eu tenho que entender Qual a identidade dessa pessoa Que quando ele diz Não gosto do Roberto Justus O que ele está querendo me dizer? Que ele não gosta da pessoa Ele não gosta de alguma atitude Que o valor dele foi violentado Ele não gosta de alguém que falou mal E que ele pegou Então, essas seis camadas Que eu fui buscar lá no cristianismo Vocês falaram um pouco do judaísmo Essas seis camadas Eu fui buscar no cristianismo E um pouco também da filosofia budista Mas O início de tudo, né gente Primeiro era o verbo Eu sou O que é Deus? Deus é o eu sou Tudo que você botar depois de eu sou É humanizar Deus Você está limitando Deus Não, Deus é poderoso Não, mas ele não é só poderoso Deus sabe tudo Mas ele não só sabe tudo Deus é tudo Não, ele não é só tudo Tudo que eu botar depois do eu sou Eu estou limitando Então tudo que eu coloco Depois do eu sou sobre mim Eu estou me limitando Eu sou disciplinado E na hora que você precisar não ser Não, eu sou comprometido Na hora que você precisar não ser Ou eu sou inteligente Na hora que você precisar não ser Quando você tem Essa amarração feita Que foi o que Jesus trouxe pra gente Como lição Assim como você sente No fundo da sua alma Assim você é Então tudo começa na crença do eu sou E é onde começa meu método Quando um empresário muda O eu sou dele Do eu sou Intolerante E ele muda Neste momento Eu escolho ser tolerante Eu não quero Acabar com a minha identidade anterior Mas eu sei que neste momento Neste momento Por um curto espaço de tempo Eu posso escolher ser mais tolerante Essa escolha muda a fisiologia Muda todas as conexões Que ele vai fazer Pra poder tomar as decisões E ele alcança um resultado maior Como é que a gente ganha convicção? Entendimento Vivencia e repetição Olha que legal Aí a pessoa fala Eu sou Diferente E ele vai lá E age diferente E tem um resultado diferente Ele fala Pô, gostei desse negócio Aí na próxima ele vai fazer de novo Quando ele virou um hábito Em seis meses Você já mandou sua identidade anterior Você não quer nem mais ela Eu nem quero mais E não investiu um real nisso Você não precisou Pra dobrar Triplicar Quadruplicar Eu tenho clientes que aumentou em oito vezes O valor Sem investir Um real Só ajustando Não comprou nenhuma máquina Nada Só ajustando Identidade Linguagem As pessoas que estão próximas a ele Os critérios dele A forma de abordar E a reputação Só isso Você falou uma coisa aí Falei muito, né? Não, não, não Não, não Mas é legal Se você consegue fazer um assínio Pra ficar dez minutos pra sair E ter um negócio Café e gênio Não, não Porque realmente é muito rico O conteúdo dele E aí Quando você fala disso Aí eu me remeto aqui A algumas coisas Por exemplo Quando eu Eu era empreendedor Era empresário E eu resolvi ser humorista E o desafio ainda foi maior Eu resolvi desbravar o humor no Espírito Santo Não existia em lugar nenhum Não tinha rádio Não tinha TV Não tinha em teatro Não tinha... Não, teatro tinha comédia Não tinha humor Tinha peça de teatro Comédia Diferente de um show solo de humor Isso não existia Nem do teatro Então Eu desbravei isso A partir dali Como a minha veia de empreendedor De empresário Que eu contudei Seria empresário e tal Pra eu poder sobreviver Porque eu não tinha como sobreviver Do meu trabalho inicialmente Só dois, três anos depois Que a coisa começou realmente A me dar um sustento E aí eu larguei um pouco O lado de empresário Eu comecei a perceber Que eu tava fazendo muito show Muito evento pra empresa Eventos corporativos E eu comecei a perceber Que o show de humor corporativo Ele causava Alguns constrangimentos Eu fazia um show pra uma empresa E aí eu contava uma piada Uma vez Isso aconteceu de verdade Contei uma piada de corno E aí todo mundo riu A piada foi muito legal O show todo foi muito legal Mas essa piada especificamente Dois dias depois O diretor da empresa Que era a Vitória Wagen Que é o mesmo diretor até hoje Que é meu amigo Celso Aí você tá entregando a intimidade do cara Me liga Só assim O show foi maravilhoso Só tem um problema Você contou uma piada de corno aí E aquela piada era muito boa Mas tinha um mecânico Que tava lá Que ele tinha levado o chifre Há uns dois meses E a galera tá zoando o cara até hoje Que causou esse constrangimento Eu digo Meu irmão Eu sou humorista Eu não sou profeta Eu não posso adivinhar A vida dos outros Aí ele ficou rindo A gente é amigo Eu faço eventos pra eles até hoje Mas ali eu virei a minha chave Que é a percepção Aquilo que você acabou de falar aí Nesse conteúdo Tão rico Que você passou pra gente Eu digo Cara, peraí Eu não posso mais fazer show de humor Pra empresa não Eu tenho que fazer palestra Porque eu fazia palestra Antes de ser humorista Como empreendedor Por que eu não faço palestra E mostrar pras pessoas Que elas podem sorrir mais Que elas podem Usar as piadas Tecnicamente inerentes Aquele assunto E aí eu não vou mais Ter esse tipo de constrangimento E isso aconteceu O Fábio também faz isso Muito bem E aí a gente começou A ter essa percepção Que, cara Até hoje Quando a empresa me contrata Hoje mesmo Eu mandei um orçamento A empresa me contrata Eu digo Olha, eu não faço show de humor Pra tua empresa não Não, mas eu quero Mas eu não faço Eu boto o Tonho lá Meia hora Mas uma hora Eu faço de cara limpa Legal Pra as pessoas entenderem Que o Tonho Pra dar vida ao Tonho Existe uma pessoa por trás Que tem o mesmo sentimento Que aquela pessoa Que tá assistindo tem Que tem a mesma dor de barriga Que aquela pessoa tem Que tem as mesmas contas Pra pagar Que aquela pessoa tem Que tem uma mulher em casa Que tem filho Que tem Tem tudo Que aquelas pessoas tem E também tem nada Que aquelas pessoas tem Perfeito Você entendeu? Porque um personagem Não Um personagem As pessoas acham Não Tonho não tem CPF Não deve a ninguém Não tem problema nenhum Nunca vai ser preso Nunca vai Você conseguiu aproximar O seu universo das pessoas Quando você Exatamente Então quando você começou a falar Começou a clarear Na minha cabeça E eu imagino que na cabeça Dos seus mentorados Vai clareando da mesma forma Quando você De uma forma muito lúcida Você fala Como é o caminho Pra chegar a isso Pra o cara perceber Eu percebi Você deve ter feito uma viagem Também na tua Sim Eu acompanho As lives lá E me surpreendo muito Tanto no Instagram O Instagram dele também é muito bom É um Instagram De muita entrega De valor Assim E você acabou trazendo Uma coisa muito legal Que é uma tendência Recente Que eu gostaria até De mergulhar mais Nesse campo Eu acho que eu já fui bom Nisso na época do humor E quando eu transicionei Pro mercado de palestras Eu ainda não consegui trazer Que a ideia de comunidade Ou seja Que a gente Acaba tendo um monte de seguidor Avulso São várias pessoas Que curtem a gente Por isso Por aquilo Comenta isso aqui Estão lá Mas estão avulsos Eles não se sentem parte De um grupo coeso E você conseguiu Traduzir Juntar essas pessoas Num grupo As pessoas que te acompanham Mesmo que elas Que não são mentoradas Oficialmente E são informalmente Mentoradas nas lives Ali Elas se sentem fazendo parte De um grupo coeso Exato Essa é a intenção E juntando O que vocês dois disseram O que o Rosane falou Brilhantemente Sobre você aproximar O seu universo Das pessoas Uma vez eu ouvi isso Não é um pensamento meu Agora me apostei dele Mas Fala assim Você não pode liderar Um desfile Estando tão à frente Que parece que você está Em outro desfile Então assim Você não pode ser a comissão De frente De uma escola de samba Que você está tão à frente Que parece que você é De outra escola Então essa foi a sacada O personagem não está A pessoa está sentindo Que eu estou indo contra ele Quando eu tiro o personagem Me coloco Ele vê que eu estou Pô a gente vive dores parecidas A gente tem realidades parecidas Aí você está mais próximo E as pessoas querem ser lideradas Em movimentos Todas as grandes pessoas Que passaram pelo nosso planeta Elas fizeram uma coisa Que é o que eu quero Que aconteça para mim Eu não tenho controle sobre isso Mas é uma coisa Que eu gostaria muito Que acontecesse Quando você deixa de ser um produto E você se torna uma ideia O que que Jesus fez? Jesus veio e falou assim Cara Vai lá e fala Para essa parada Para todo mundo Fala mais bonita, né? E de pregar é a palavra Toda criatura Mas acho que foi o tradutor Que falou isso Acho que Jesus já chegou Galera Vamos formar um bonde aí? Exato Ele virou uma ideia Ele se tornou uma ideia Martin Luther King Gandhi Pessoas que se tornaram Uma ideia Quando você se torna uma ideia E o que eu fiz Com o nosso movimento Ele falava Estamos criando A maior comunidade De valorização empreendedora Do Brasil Se você quer Fazer gestão Fazer suas planilhas O Sebrae vai te ajudar Tem muita gente aí Em Deva Se você está num movimento Um pouco maior Tem gente para te ajudar Mas se você quer aprender A se dar valor Negociar o seu valor Porque não é só grana Eu atendo empresas Que tem mais de meio século E o cara chega lá triste comigo Milionário Multimilionário Ele fala Arthur Ninguém me ouve Numa empresa Eu falo As pessoas não me compreendem Não me atendem Aí eu tenho que voltar Com essa pessoa Para ele se tornar líder De uma ideia Você sabe que Às vezes tinha uma viagem Dessa Quando a gente ia fazer Show de humor Aí antes a gente falava O presidente da empresa E ninguém dava atenção Para ele no auditório Meu irmão Se eles não estão dando atenção Para o presidente Eles vão ouvir piada Não, mas em cima disso Eu acabei de fazer Há pouco tempo agora Um mês de agosto Foi o mês do O mês de Da liderança Do Sebrae O mês de liderança E eu fiz No mês de julho Eu fiz uma palestra Que tem tudo a ver Com o que eu faço Um curso online Que o Fábio também Me ajuda nesse curso aí Que é o que saia O medo De falar em público E gravar vídeos Para as pessoas Perderem esse medo Vencerem esse medo E aí eu fiz Uma palestra Que era para Seja a influência digital Do seu negócio É que é uma coisa Que não tem Você não tem Para onde correr Você tem que escolher Se fazer isso Ou então Contratar alguém Para ser o influência digital Do teu negócio Mas você tem que Influenciar digitalmente Os teus clientes Você tem que fazer E aí foi muito legal Eles me contrataram Para um outro desafio Só que eu já tinha A palestra Pronta Eu só adaptei Algumas coisas Que era para fazer Para a liderança Aí eu fiz Liderar com humor Aproxima o colaborador Eu fiz essa palestra E uma das que mais Me marcou Foi para os gerentes Gerais da Caixa Econômica Do Espírito Santo Era só os gerentes gerais Mas por que eu fui fazer lá? Porque o superintendente Era meu fã Para caramba E tal E disse Não Eu quero o Rocine Para fazer O cara acha Que eu vou lá Para contar piada Ele não conhece O trabalho Os gerentes e tal E cara Foi um negócio Que mudou a vida De muitos gerentes Até hoje Eu encontro com os caras De vez em quando Graças a Deus Não preciso ir lá Pedir empréstimo Mas encontro com eles E eles falam isso O tempo todo Cara Eu fui fazer Nas agências Depois eles pegaram Verba da agência Eu fui fazer Nas agências Algumas agências Até no interior Porque os caras Eles tinham essa mesma percepção Que eles não eram Ouvidos Pelos seus liderados E aí eu comecei A passar técnicas De humor para eles Para o convívio Do dia a dia E talvez eles Estavam sendo líderes Muito duros Líderes Que é aquilo que você falou Meu pai era rabugento Nem líderes Você nem conheceu o meu Porque você não conheceu o meu Talvez estava sendo Só chefe mesmo Que a própria ideia De liderança Pressupõe que você É seguido por alguém E no caso Se a galera Não está ali Você é um chefe Tem um cara Que eu ainda vou trazer aqui Não sei se você conhece Ou já fez algum trabalho Para ele Que é o Héctor Da Emitami Não sei se você já ouviu falar O Héctor Para mim É um empresário modelo Que tem que ser seguido Por qualquer empresário No Brasil O Héctor É um dos meus maiores clientes Eu faço muito evento Para ele Para ele eu abro uma sessão E faço show de humor Nas obras Por quê? Porque a maioria São piões Que estão lá Numa ralação Longe da família Eu já fui fazer em Curitiba Fui fazer no Acre Em vários lugares do Brasil Para ele 500 funcionários Colaboradores Que eu nem chamo de funcionário Nem colaborador Eu chamo de sócio Eu digo Cara, vocês são sócios Da empresa, irmão Vocês são sócios Vocês são sócios Mais beneficiados Sabe por quê? Porque na hora que a empresa Recebe uma fiscalização Não sobra para vocês não Quem tem que pagar É o patrão, irmão Então vocês são sócios E o salário de vocês está aí Se a empresa der prejuízo O salário de vocês está aí Então vocês são sócios No fundo No fundo É um sócio Sim E até para ele sair A empresa tem que comprar A parte dele Tem que pagar o salário Exatamente Exatamente Colaborador Eu acho uma palavra Ninguém é voluntário Colaborador Seria voluntário É uma palavra Que todo mundo usa Eu uso também Só para colaborar Mas está recebendo Então não está Então o Héctor Ele faz uma coisa Cara Que os colaboradores Os sócios Ou funcionários dele São apaixonados pelo cara Eu nunca vi um troço daquele É um negócio impressionante Eu já falei Contei com o Fábio Algumas vezes eu já vi isso E só para ilustrar Para resumir a história dele O cara Ele tem mais de 5 mil funcionários E o cara Ele tinha um avião Que eu viajei desse avião Algumas vezes com ele De seis lugares Aviãozinho Já tinha E tal Que todo empresário Muito grande tem E tal E de repente Ele vendeu o avião Ele disse Não Meus diretores vão andar Em voo comercial Era para os diretores da empresa O cliente Ele trazer E tal A empresa dele é em Aracruz Aí de repente Ele resolveu vender o avião Comprou uns 70 lugares Tipo esses da Gol Da Azul Aí eu digo Mas você vai fazer o que? Para levar os meus funcionários Para a empresa Da empresa de Aracruz Para a obra E no final de semana Eu vou sortear alguns Para levar a família Porque eles ficam lá Sozinhos sem a família E não pode vir Para ver a família Então eu levo a família Para ficar com eles No final de semana Qual é o empresário No Brasil que faz isso? Perfeito Fala para mim Não existe cara Os caras são apaixonados Pelo cara É um negócio Ele faz esse trabalho Que deve servir de exemplo Para todos os outros Empresários Inclusive nessa palestra Eu vou até conhecer mais Nessa palestra do Sebra Eu citei ele como exemplo Mostrei a foto dele Citei ele como exemplo Como que eram líderes ressonantes Eu digo Não existe um outro líder ressonante No Brasil mais conhecido Do que Silvio Santos Existe? Perfeito Eu já fui Nunca fui funcionário do SBT Fui da Recall Mas eu já fui do SBT Muitas vezes E eu sempre percebi O amor De todos os funcionários do SBT Pelo patrão Sim Porque o Silvio Ele é diferente Eu fui do programa dele duas vezes E as duas vezes Ele me deu uma aula De como ser Ser humano Ele anima a plateia Todos os outros apresentadores Que eu conheci na minha vida Nenhum deles faz isso Ele anima a plateia Na primeira vez Eu dei um kit de CD meu Para ele E aí Voltei 15 dias depois Ele estava contando As piadas dos CDs Para a plateia Porque ele adora piada E tal E o produtor dele falou Eu fiquei tão orgulhoso É ruim Porque o celular Na época eu não filmava E eu não consegui filmar Ele contando aquelas piadas Então Para você entender Que todo mundo Tem que seguir um exemplo Do Silvio Santos Que está aí com 90 e tantos anos E todo mundo apaixonado O dia que ele morreu Eu acho que o SBT Não vai ser mais o SBT Né cara É um caso Aqui no Espírito Santo A gente tem algumas lideranças Impressionantes como essa Como você sentou O caso do Héctor A gente teve aqui recentemente O AIS também Que é um outro grupo Aqui no Espírito Santo Se fortaleceu bastante São exemplos muito ricos Sem dúvida De inspiração Arthur Quando você Você hoje tem um grupo Lá que você falou De aproximadamente 60 mentorados Né Sim E Qual é a dor comum Desses caras Quando os caras te procuram lá O que que eles estão De fato Em busca Reconhecimento Reconhecimento Aí para cada um O reconhecimento Vai ser Diferente Né Mas Quando a gente fala Sobre um reconhecimento premium Não é sobre você Ter o produto mais caro Do seu mercado É sobre você aprender A se dar valor É realmente você dizer assim Poxa Não Nem todo mundo Tá na vibe De falar assim Eu quero ser a maior Marca do planeta Lenço Alguém nervoso aí É Nem todo mundo Quer ser O maior do planeta Mas a pessoa Quer sentir Que valeu a pena A jornada E A maioria Dos empreendedores No Brasil E aí Pode trazer estatisticamente Estatisticamente Uma pesquisa Inclusive do Sebrae 87% Dos empreendedores Do Brasil Eles não sabem O que esperar Para onde que eles Onde é que eles vão chegar Com aquela empresa Porque qualquer ponto Que você chega Não é suficiente Porque o suficiente Não está fora Está dentro E aí O cara não tem um propósito Ele sabe onde ele Quer chegar Nada é suficiente Para reconhecer essa pessoa Então quando as pessoas Chegam Se aproximam da gente A gente chama de Insatisfação Inadiável Ele tem alguma dor Algum sentimento De não reconhecimento Que para ele Ele não aguenta mais Ele fala Ou eu ajusto isso Ou eu vou largar A gente pega Muita gente Nessa divisão Sabe Qual é a insatisfação Imediata Mais comum Que eles apresentam Vou colocar duas A mais comum É dinheiro Cara Estou vendendo E não está sobrando dinheiro Eu quero dar uma vida Melhor para a minha família Eu quero dar uma educação Melhor para os meus filhos E não sobra dinheiro Estou trabalhando Igual um louco E não está sobrando dinheiro Essa é a mais perceptível Quando ele consegue Aumentar um pouquinho Isso Sair da linha Da sobrevivência Falando lá Pirâmide de Maslow Quando ele sai um pouquinho Da linha da sobrevivência Ele já começa a querer A se encontrar como pessoa Encontrar propósito As pessoas não estão vendo propósito Naquilo que elas estão fazendo Então é uma linha mais sofisticada Tem muita gente que passa Pelas minhas lives E é uma coisa que eu estou ajustando Para melhorar, claro E aí você fala Arthur, achei lindo O que você falou Eu não entendi nada Tipo agora A minha vontade Era ir lá em Maslow E falar de Assim, eu trago ferramentas De filosofia De psicologia De psicanálise De antropologia Que é chato Para as pessoas Mas eu amo Eu gosto Eu sou curioso Sobre essas coisas Mas quando eu entro Nessa vibe Eu entro num flow Flow é um termo Onde você está ali Em presença total Você está curtindo fazer Você não está mais Intelectualizando Como eu estou aqui agora Com vocês Aí minha mente Aí minha mente vai lá Nas coisas que para mim São um dia a dia De estudar Porque eu gosto De estudar essas coisas Quando a gente fala Sobre a pirâmide De necessidades A primeira camada É a camada de sobrevivência É comida e abrigo Eu falo Eu quero ter onde morar E eu quero me sentir protegido Eu tinha uma programação Pré pandemia De levar meu trabalho Para fora do Brasil Porque eu não Eu entendo todas as dificuldades De empreender no Brasil Nenhuma delas me assusta Nunca me assustou Graças a Deus Em nenhum momento da minha vida Ninguém me pediu currículo Nunca Então eu sempre fui Com o meu resultado Mostrando o que eu tenho Para fazer Mas o Brasil tem uma Característica Que para mim É incômoda Que é segurança Eu não poder Sair da minha Eu moro a Menos de 500 metros Do meu escritório E eu não posso sair Numa mochila Com o meu laptop Com o meu telefone Botar um fone no ouvido Eu não posso curtir O caminho de ir a pé Para a minha empresa Eu tenho que pegar Meu carro Dar uma volta Se não tiver sinal aberto Eu levo 3 minutos Para chegar de carro No meu escritório A vida que todo mundo quer Pô, mas eu podia ir a pé Sabe, podia curtir Eu moro ali No meu escritório E meu apartamento Estou ali na Avenida Norte Sul Que é muito primeiro mundo Aquilo ali Você olha para aquela paisagem Você fala, pô Quem dera se o Brasil Foi Isso aqui não é o Brasil Aqui é uma exceção Do que é o Brasil Vitória É um ponto fora da curva Quando a gente fala Nesse sentido De infraestrutura E eu não posso fazer isso E aí eu viajo Para fazer um treinamento Fora Cara, eu ando Quilômetros Minha primeira ida Claro que eu não estou falando Nem de Estados Unidos Estou falando de Flórida Minha primeira ida para lá É diferente Eu sei Eu pegava patins Eu ia andando No supermercado Você não pode entrar Andando em patins Você só consegue isso Porque aqui você assiste televisão E vê os caras roubando E matando Todo dia Lá você não vê Mas lá tem ladrão Do mesmo jeito Tem bandido Do mesmo jeito Eu entendo Eu entendo que tem Perfeitamente É a percepção É a percepção Porque eu já fui assaltado Várias vezes Já fui assaltado com arma Já me roubaram carteira Já me roubaram boné Então você tem imã Com essa parada Com certeza Tudo na vida da gente Eu nunca fui assaltado Já fui assaltado Cara de rico É o nome desse imã É isso Tudo na vida da gente A gente cria Atrai ou permite Então eu sei Que naquele momento Em que eu fui assaltado Eu estava usando Um boné Num lugar que Não era para usar Aquele boné Na minha Crença de ingenuidade Naquele momento Ele é Tudo bem Eu entendo Que eu tive responsabilidade Nisso Mas entendo também Que teve a responsabilidade De alguém Que por alguma situação Na sua vida Achou que era certo Me roubar Então tem os dois lados Nós somos Nós coexistimos Certo Lá fora Eu não estou dizendo Que não tenha E o Chão Soares Tinha uma palavra Muito bacana Sobre isso Ele falava assim Vocês acham Que nos Estados Unidos Tudo é perfeito Para você conhecer o americano Você tem que ficar Dez minutos depois Da sessão do cinema Porque quando está As luzes apagadas Ninguém vigiando Vocês vão ver Que eles são porcos Os caras jogam tudo No chão Eles descumprem a lei Quando não tem ninguém vigiando O que o Estado americano fez? Ele criou uma percepção De vigília Você está ali Com a percepção De que se você cometer um crime Você vai para a cadeia Independente de quem seja você Al Capone Vai pegar o cara O Fábio criou uma frase Na época Da greve Da polícia Que eu achei sensacional Que houve aqueles roubos Aqueles pastores de igreja Roubando loja Carregando máquina De lavar na cabeça Botou um negócio muito massa Que sociedade que nós vivemos Que tem que ter polícia Para poder ser honesto Lembra disso? Foi sensacional A gente falou assim Se precisa da polícia Para você ser honesto Eu não lembro não Faz muito tempo Mas está aí Mário Sérgio Cortella Falando de ética O tempo inteiro Eu lembro de uma entrevista Do Lázaro Ramos Entrevistando o Leandro Karnal E ele falava assim Se precisa da polícia Para você ser honesto O problema não é da criminalidade É seu Na minha percepção Foi Entendi do mesmo jeito É essa linha teno Que o Mário Sérgio Cortella Fala perfeitamente De a diferença entre moral e ética Moral é o que você está fazendo Quando ninguém está te vendo Ética é o nosso combinado A gente combinou Que ninguém vai roubar um ou outro Aí eu estou mantendo minha ética Mas você não está mantendo a ética Descumpriu o combinado A moral é isso Que mesmo que não tivesse lei Eu não faria Por mim Não interessa o que você vai fazer É só por mim Nessa entrevista Que eu estava falando do Lázaro Com o Leandro Karnal Eu não lembro as palavras exatas Mas era uma coisa no sentido Do Lázaro Ramos Perguntando para ele assim Será que nós vamos um dia Ter políticos honestos No país? E aí o Karnal falou assim E aí eu vou linkar lá Fazer um callback Lá na fala do Rossini E ele virou e falou assim Eu vou te dizer uma coisa Que vai doer Não é o que você quer ouvir Como resposta Mas eu preciso dizer Porque é o que eu acredito Você está disposto a ouvir? Estou Aí ele disse Não existe político corrupto Num país honesto Então ele traz a responsabilidade Para o povo E não de Ah, aquele cara é Tudo bem que ele seja Não estou dizendo que ele não é Mas estou dizendo que Martin Luther King O pior Não é o que os maus estão fazendo É o silêncio dos bons Quando os bons se calam Aí o mal acontece Eu vou lá no Rossini Quando ele falou sobre Você faz uma palestra E o empresário se magoa E etc E os empresários Estão muitas vezes afastados Dos seus profissionais Seus trabalhadores Seus funcionários É funcionário Ele está ali fazendo uma função Literalmente um sócio da empresa E eles não fazem Eles não estão afastados Porque eles são maus Eu conheço esses caras de perto Eles estão sofrendo absurdamente E falam Eu não sei por que Que a minha equipe não gosta de mim E quando eu estou numa mentoria A Alicia está aqui Minha voz da consciência Para não deixar mentir Uma das nossas ferramentas de trabalho É uma caixinha de lenço de papel Porque o cara desabe Igual uma criança E fala assim Eu não queria ser assim Mas eu não sei ser diferente Teve um dia que eu até mandei A mensagem para o Arthur Logo depois da live Que essa é uma habilidade Muito grande que ele desenvolveu Que é de falar coisas duras Com gentileza e cordialidade Porque muitas pessoas Que fazem o mesmo trabalho que você Que é provocar os valores Provocar essa reflexão das pessoas Vão numa dureza tão grande Que às vezes mais machuca do que cura Perfeito E a tua pegada Ao menos é o que eu percebo pela live Não sei como acontece na mentoria É de tocar com muito jeito Nesses pontos sensíveis Da vida da pessoa É ser humano A gente amar ao próximo Amar a pessoa que está próximo da gente E falar assim Como é que eu posso te ajudar Eu não vou te ajudar Fazendo você ganhar mais dinheiro Lembra que eu falei Que eu sonhava em ser padre Depois fui buscar ser pastor Enfim Cheguei E onde eu entrava Eu sentia que eu tinha a vocação As pessoas iam me botando Para liderar alguma coisa ali Nesse sentido Mas eu precisei usar E aí eu acredito mesmo Que isso é uma vocação Algo que o cara lá de cima Falou assim Você vai lá para resolver desse jeito A forma de eu chegar nos empresários Para falar para eles Sobre espiritualidade É através de dinheiro Porque esse cara está focado Tanto no dinheiro Que eu tenho que ir lá Fazer o rapor Eu vou lá no universo dele E falo assim Eu vou te ajudar a ganhar mais dinheiro Aí falo Ah, então eu quero te ouvir Aí serve para me ouvir Aí eu falo sobre espiritualidade Falo sobre humanidade Falo sobre antropologia Vou trazendo esse cara Psicologia Uma vez eu recebi um casal De Minas Pegaram um avião Para vir fazer a mentoria comigo Eles chegaram para conversar Eu falei Eu não posso fazer a mentoria Para vocês Vocês estão numa fragilidade Psicológica tão grande Que eu vou manipular vocês Do jeito que eu quiser E eu não Não é assim que funciona Eu vou te indicar Para vocês primeiro Resolverem a cabeça de vocês E aí vocês voltam E eu posso te atender Uma galera que eu confio Eles foram Fizeram Primeiro esse trabalho De ajustar a cabeça Porque eu não sou psicólogo Então eu não posso Eu tenho que ter ética Nesse sentido A pessoa Ah, vou Descriar essas crianças Não sei fazer isso Eu conheço pessoas que fazem E eu sou ajudado por elas Mas eu tenho que saber Onde é que está o meu limite E eles foram lá Ajustaram a cabeça Eles tinham Olha que loucura Vou contar bem rapidamente Ela Casou Melhor fase da vida O amor da vida dela Engravidou Com o amor da vida dela E ele era Fisioterapeuta especialista Em reabilitação Né De pessoas que tinham Sofrido acidente Reabilitação Ele falou Vou montar uma empresa De isso Você vem trabalhar comigo Vou montar uma empresa Menor Mas tem uma estrutura Um galpãozão E tal Ele sofre um acidente Morre E ela Ela estava grávida ainda Então ela virou Mãe solteira Viúva grávida Não sabia Uma vírgula de gestão E falou Pô, agora eu tenho uma empresa Que eu não sei cuidar Eu tenho uma criança Que eu não sei cuidar Eu não tenho mais meu marido Para me ajudar Pá, fundo do poço Depressão E nem todo mundo Que está deprimido Está chorando O cara está tentando Levar a vida Mas por dentro A pessoa Está destruída E ela foi E acabou Depois construindo Um novo relacionamento Mas trazendo Toda aquela carga Arrastando aquela corrente Quando eles chegaram Perto de mim Ele tentando ajudar Mas O noivo ali Tentando ajudar Mas a coisa não virava Eu falei Não posso fazer isso Porque eu vou puxar De um jeito que eles vão quebrar Eu tenho que provocar Como é que eu provoco Uma pessoa que está frágil Ajustaram Vieram fazer O trabalho com a gente Depois a gente já viajou Junto para os Estados Unidos Para poder Fazer o mesmo treinamento Lá que eu faço A empresa cresceu Passaram a franquear Criaram mais uma unidade Vender Criaram um nível De prosperidade Para a vida deles Eu sei Eu sei não Mas pelo menos Eu infiro Eu alucino Imagino Que uma habilidade É essa Encontrar assim Onde é que está o limite Do outro Para eu poder provocar Para eu poder entrar E muita gente Falando aí Psicólogos Médicos Os médicos Os caras Na vontade De fazer o trabalho deles Eles têm vontade Os caras estão na linha de frente São os nossos heróis hoje E para ele fazer aquilo Ele teve que endurecer Como pessoa Porque se a cada paciente Que chega ele mal Ele desabar junto Em dois meses O cara larga a medicina E aí o paciente chega E fala Pô, o médico me tratou Com frieza Mas ele não tratou Com frieza Porque ele quis Faz sentido? Ele está sofrendo Do outro lado também Então tem dois lados sofrendo Quando esse cara Tem uma clínica Tem um consultório Ele chega até mim Eu vou ajudar esse cara A equalizar isso Você vai ajudar as pessoas Vou voltar lá de novo Callback lá no Rossini Você vai liderar O que os grandes líderes Faziam E é uma pergunta Retórica Que não precisa pensar Na resposta O que os grandes líderes Sempre fazem Para poder liderar O movimento Eles colocam a intenção Na frente Olha a resposta Do Leandro Karnal Como é que foi Uma resposta de líder Eu vou te dizer uma coisa Que não vai ser legal Você não vai gostar Ainda assim Você quer que eu diga? Agora ele pode ser O quão duro ele quiser Porque o outro lado Permitiu Mas se o Lázaro Pô cara Não estou nem legal Acho que Uma vez um cliente meu Falou Vou terminar com essa Ele falou assim Arthur tem uma notícia boa Notícia ruim para te dar Eu falei cara Me dá a boa A ruim Você transforma em boa Depois você me traz Porque eu não sou obrigado A receber notícia ruim Eu não quero Eu não estava mesmo no momento Assim eu estou resumindo Mas eu realmente não estava No momento de receber Uma notícia ruim Eu falei cara Transforma em boa Depois você me traz Que não dá para mim Eu não estou nesse momento Pô nunca tinha pensado nisso Olha como é que a gente vai E a gente é tão viciado Em notícias ruins Que quando a pessoa Fala isso para a gente A primeira coisa que a gente fala Então fala ruim primeiro Fala ruim primeiro A gente está viciado No hábito de consumir A gente não é ensinado A viver E a gente tem as ferramentas Neurosemântica PNL Coaching Tem ferramentas maravilhosas hoje Psicologia Psicanalha Tentando ajudar a gente A lidar com a gente Não é ensinado Eu digo uma parada Que Chicanismo Falava isso A gente O ser humano O brasileiro Principalmente Ele chora Da mesma notícia ruim 20 vezes 10, 200 vezes Mas não ri Da mesma piada Duas vezes Perfeito Quando ele escuta A mesma piada Pela segunda vez Ele diz Essa aí eu já sabia Exato Agora se a notícia ruim Ele vai chorar Do mesmo jeito Pois é Eu sou do tipo Ali você sabe Com a nossa filha Eu assistia o mesmo episódio Do Patati Patatá E ria do mesmo jeito 200 vezes Galinha pintadinha Porque De alguma forma Eu até brinquei Você falou do Chicanismo Até mexeu aqui O meu pai Tem o humor do Chicanismo Que ele Com uma cara séria E muita inteligência Ele dizia uma coisa Pô, esse cara é sagaz Quando eu falo Do rabugento do meu pai A forma dele trazer O humor dele A inteligência dele Era nessas Pequenas provocações É ainda, né? Meu pai está vivo Meu avô, mesma coisa Eu cheguei uma vez Para o meu avô Todo feliz Tinha conseguido um emprego Pô, vou conseguir um emprego Cara, vou ganhar 1.500 reais Isso é uma merda Isso não paga nada Mas tinha carinho ali Sabe? Não era uma coisa É um lance que eu costumo Ver as pessoas As pessoas procuram a gente Falaram assim Poxa, eu queria ter Essa leveza Esse bom humor Que vocês têm Eu sou muito mal humorado Eu falo, cara Vamos ajustar um ponto Existe humor Bom humor E mal humor São humor E mal humor Também é muito engraçado Perfeito Existem personagens Que constroem as histórias Todas viradas no mal humor O próprio Fábio Rabino Stand Up Ele é mal humorado Seulunga Seulunga Saraiva Que era lá do Zorra Total Hoje Da quiringa Na internet É mal humor E é engraçado Patente E tenta ser aquilo E não consegue Obivalência Ah, é isso É isso, né? É isso, né? Volto aí para esses caras Que ensinam Que a vida É esse fluxo Entre algo Que está tentando Se adaptar ao mundo E adaptar ao mundo A si Então a gente tem Buscar os momentos De felicidade Encontrar a felicidade Nas coisas Mas entender Que tem hora Que você tem que experimentar Não ter dado certo Ou tem que experimentar E caramba Me frustrei Aqui Está tudo bem Sente aquilo Reconhece Isso não sou eu Isso é uma coisa Que aconteceu Você para E aí você traça Um novo plano Para poder se resgatar Se a gente Isso Volto a dizer Isso que vocês estão fazendo Aqui é fenomenal Se você Ensina as pessoas Treina as pessoas Para elas aprenderem Se resgatar Rapidamente Através do humor Porque Alguma coisa Se você está se desafiando Alguma coisa vai acontecer Que é desafiante Para você E aí você se resgata Com humor Cara Onde é que eu vou achar A parte legal disso Onde é que eu vou E aí vocês fazem isso E as pessoas confundem muito Assim A ideia de Felicidade com alegria E alegria É uma das emoções Que visita uma pessoa feliz Não é a única Porque a felicidade Ela não reside só na alegria Felicidade é Você se sentir confortável Dentro de você mesmo Naqueles lugares Onde você se sente Sente bem Você está com pessoas boas Você está trabalhando Num lugar que te dá prazer Quando você está Com uma pessoa Que você gosta De se relacionar Quando você está Fazendo um trabalho Que você vê Propósito e resultado nele Tudo isso É que traduz Essa ideia De que você está Confortável dentro de você Isso é felicidade É chegar nesse lugar Nesse caminho Da construção da felicidade Da vivência da felicidade A gente vai passar Pela alegria A gente vai passar Pela raiva A gente vai passar Pelo medo A gente vai passar Por frustrações E negar Qualquer uma Dessas emoções Que visitam a gente É muito pobre Porque a emoção Ela é mensageira De uma mensagem Ela é mensageira De um conteúdo Se eu não permito Que ela me visite Eu acabo não descobrindo Quais são Os conteúdos Que eu preciso Saber Pra eu evoluir Pra eu me lapidar Pra eu melhorar Pra eu ficar mais atento A realidade A tristeza Que todo mundo Fica fugindo Cara A tristeza É o maior convite Que existe Pra você voltar Pra dentro De você mesmo A alegria Toda pra fora Toda pra fora E as vezes a tristeza Fala Cara Dá uma olhada Aí dentro Que tem uma coisa Que não está muito legal Perfeito Vamos olhar isso O empreendedor Chega pra gente E fala assim Chega pra mim Lá nas mentorias Pô, tu fiz essa Apresentei lá Uma proposta Pro cliente O cara Pediu desconto Pediu desconto Quando eu dei todo Desconto Ainda assim Ele não fechou comigo Aí eu falo Pô, cara Que bacana E como é que foi? Descreve pra mim Um começo, meio e fim Não, quando eu cheguei lá Tal, tal, tal Pô, que legal O que mais que aconteceu? O que mais que aconteceu? Aí ele Pô, realmente Eu fiz isso aqui Eu não devia ter feito Eu não precisei falar nada O cara só descontar a história Ele percebe que no meio do caminho Ele deu uma rata Ele percebe onde é que ele derrapou E aí ao invés de jogar A responsabilidade do outro Ele traz pra si E fala Na próxima eu vou fazer diferente Aí ele sente que ele é capaz Ele fala Pô, dá pra fazer diferente, sabe? Pô, hoje eu não tô bem, cara Hoje eu tô mal Tô triste Pô, que legal Que legal não é bom, né? Mas que interessante Me fala um pouco sobre isso Conta pra mim O que que tá acontecendo de ruim? Deixa a pessoa contar Tem exercícios, né? Pra fazer sobre isso Só da pessoa se aliviar Ela dá espaço Pras novas emoções Acontecerem Aí você vai encontrando E quando ela tá contando a história Ela se desassocia do fato E ela conta como se ela estivesse vendo Um filme daquela realidade Perfeito Então ela se vê fazendo E na hora que ela se vê fazendo Ela Hum, vai tá aqui Que quando a gente tá muito emocionado Envolvido A gente não consegue Se desassociar Daquele fato Daquelas emoções Que prenderam a gente ali Então dá aquela paradinha Psicanálise É tudo isso, né? Começa a contar a sua história Que aí você começa a ver Cara, não era bem isso Que eu tava pensando É uma história que O Fábio gosta Às vezes quando a gente vai fazer Palácio junto Rapaz, tem que contar aquela história Que eu também acho bacana Foi uma das vezes Que eu dei uma acertada grande Eu fiz Eu comprei um apartamento E aí na planta E tal E aí fui nas reuniões E era da Galvan A maior construtora do estado E aí eu Uma dessas reuniões Eu conheci o dono da Galvan O cara descobriu Que era o Tom dos Coros E tal, né? Aí o cara chegou Aí disse Olha Cara, eu queria te contratar Pra você fazer Ele fazia um evento Lá no shopping Que era um evento beneficente Que era o Arraiá da Galvan E aí eu queria te contratar Como o Tom dos Coros Lá, vai segunda-feira Lá no escritório E tal Eu digo Vou, cara Vou lá Aí eu digo Não, não vou vender Só um show pro cara Eu comprei um apartamento Cara, velho Um apartamento da minha vida Um negócio caro Então Eu pagava Assim Eu pagava Três shows por mês De mensalidade Entendeu? De prestação Aí eu peguei E botei uma pastinha De baixo do braço Com a proposta Do meu programa de rádio Na litoral Fazia um programa de rádio Na litoral E eu tinha umas cotas Que eram minhas Que eu vendia E era 100% minha Eu fazia a nota Direto pra empresa Cheguei lá Aí ele Não, vou contratar o show Eu digo Rapaz Você devia anunciar Comigo na rádio Aí ele Não, eu já anuncio Na CBN Na Antena 1 Que são os meus clientes Aí eu olhei Eu digo Não, cara Olha só Se você anunciar Comigo na rádio Você não faz um evento Por ano? Não faço Eu lhe dou um show Por ano Você não vai pagar o show Anuncia comigo na rádio Não, mas essa rádio É classe CDE Não é Não é Pega alguma coisa de B Não é Não é meu Meu tipo de cliente Aí eu Na hora, cara Vi um estalo assim Eu disse Estava numa reunião Eu, ele E os diretores da empresa Aí eu disse Zé Luiz Seguinte, cara Quantos funcionários você tem? Ele falou Cinco mil na época Eles estavam fazendo Muitas obras Cinco mil Aí eu disse Cinco mil funcionários Você imagina a satisfação A maior audiência Da FM Naquela época Era minha Eu tinha uma audiência Muito grande As pegadinhas Que eu fazia no rádio E tal Aí eu digo Você imagina De manhã Funcionários saindo Pegando o ônibus Para ir trabalhar Ouvindo no ônibus Porque os ônibus Botam para todo mundo Ouvir a pegadinha dos coros O cara vai Ouvindo o radinho dele O fone de ouvido dele Ele vai ouvindo Numa van Ele vai ouvindo No carro dele Qualquer lugar Que ele esteja indo Para o trabalho Ele vai ouvindo Aí ele chega no trabalho Muito mais feliz Muito mais satisfeito Porque ele riu O caminho inteiro E aí Quando for um cliente Lá como eu Quando for o cliente O dono do apartamento For lá para visitar A obra dele Ele vai receber Com muito mais Satisfação Com muito mais alegria E o cara vai se surpreender E vai dizer assim Caramba Por que você está tão alegre Porque eu ouvi o Tom dos Coros hoje E a Galvan patrocina Lá o programa dele Aí ele disse Cara Você conseguiu me vender Eu vou comprar Aí ele Fez um contrato de um ano E renovou Acho que foram três anos Que a gente Era os últimos três anos Que faltava eu pagar Meu apartamento O cara comprou O apartamento Fazendo pegadinha Teoricamente Ele pagou As prestações De meu apartamento Entendeu Ele me deu o apartamento A empresa me deu Praticamente do apartamento Entendeu Correto Eu consegui fazer uma venda E isso virou Queijo de sucesso Na Gazeta Olha que legal Porque o diretor da Gazeta Me chamou Aí disse Vem cá Como é que tu conseguiu vender Para a Galvan A gente já tentou A gente já tentou botar a Galvan Na litoral E nunca conseguiu Eu digo Aí você vai ter que me pagar Uma consultoria É diferente O cara fazendo propaganda De arroz e agulhinha Pois é Mas isso Esse movimento Extremamente sofisticado É complexo Assim Que bacana Sim Mas eu não estudei Igual a você Para poder fazer isso Entendeu Eu fiz Assim Foi um momento De felicidade Quando você falou Que o teu cliente Teve um momento De infelicidade Na hora da proposta dele Eu fui o contrário Eu tive um momento De felicidade De usar um argumento Sim Que emocionalmente Eu iria conquistar Aquele cliente Perfeito E isso aconteceu De fato Mas é muito difícil Isso acontecer O cara tem que ter Uma percepção muito boa É Como eu falei É um pensamento Muito sofisticado Você Conectou Aspectos da história Não óbvios E para o cara Que era um empresário Da Galvan Ele não tinha feito Essa conexão Quando a gente Mostra para o outro Uma coisa sobre ele Que é positiva E que ele não sabia É É efeitual Ele falou Você me mostrou Uma coisa Um potencial Que eu tenho E que eu não conhecia Um potencial De ser mais reconhecido Um potencial Das pessoas Curtirem mais Os imóveis A experiência Que ia estar ali Poxa Isso é sensacional Infelizmente Desde que o mundo é mundo Lá na Grécia antiga Os sofistas Que acabaram Ficando muito conhecidos Pelo lado Errado disso Que eram pessoas Que tinham isso Não só tinham Essa vocação Essa linha Mas estudavam Para poder defender Ideias Que muitas vezes Não eram As ideias A favor da população Eles eram contratados Ou chamados Eles selecionados Para defender E o que hoje Meu trabalho Quando eu falei Eu vou montar A maior comunidade De valorização empreendedora Do Brasil Por quê? Porque eu fico inquieto Inconformado Quando eu vejo Um cara Um político Por exemplo Que foi lá Votou contra O povo Não é um caso específico Não, estou falando De forma geral Na hora que esse cara Sai da votação O repórter bota Um microfone Na boca dele E fala assim O senhor votou Contra o povo O que o senhor tem A dizer sobre isso? Ele diz Olha Eu acho que O sofrimento Do povo brasileiro É inaceitável Alguém tem que tomar Uma atitude sobre isso É preciso Do que nós criemos Consciência De que o Brasil Não aguenta mais isso Aí todo mundo aplaude O cara Fala Pai, acabou de enrolar Vocês, gente Só que ele domina Identidade Porque ele acredita Eu sou capaz Eu sou capaz Eu mereço Estar na posição Que eu estou Ele domina a linguagem Ele fala Vou responder Sem responder Faz sentido? Ele está próximo Rodeado de pessoas Que confirmam O sistema de crenças dele Ele sabe até onde Ele pode negociar Ele sabe De que forma Que as pessoas Estão reconhecendo Ele sabe exatamente Quem pensa mal E quem pensa bem dele Ele sabe com quem Que ele tira foto Quem que ele não tem Esses caras Que tem a consciência Que tem o mecanismo Na mente deles Eles estão agindo Contra a sociedade O que eu quero fazer É ajudar as pessoas Que estão querendo agir A favor da sociedade Para a gente lidar Com igual para igual Hoje a gente está no MMA Que os caras Que querem fazer o mal Eles sobem no octógono Com a gente Para eles vale Dedo no olho Chute no saco Para a gente Não vale Então você chega Às vezes diante De uma pessoa Não só na empresa Mas no seu trabalho Por exemplo Você tem um chefe Lá que o cara Está te explorando E realmente acontece Às vezes tem inveja Lá do seu trabalho Ele tem a ferramenta Na mão Ele sabe o que dizer E você não sabe Aí você fala Pô, eu estou tomando Pancada de tudo quanto é lado Eu não sei reagir Eu não sei responder a isso E aí essa pessoa Se aproxima de mim Não precisa ser empresário Se ele for um funcionário Não tem problema nenhum Deixa ele assistir uma live Não, é Isso aí é transformador Infelizmente a gente está Na reta final Para respeitar seu tempo Porque você tem outro compromisso Com mentorias Vou colocar uma perguntinha Para encaminhar Para o fechamento Depois você faz Aquela tradicional zona Que é o seguinte Se você fosse fazer Um resuminho básico Que fosse ajudar O cara que está assistindo agora A criar melhores negociações Três passos Para o cara Fazer uma negociação matadora Perfeito A gente tem uma Eu vou abrir com o seguinte A gente tem uma Premissa Na comunidade Que é Não precisa ser perfeito Basta ser fantástico Então Não precisa fazer tudo certo Você tem que achar As três coisas certas Que você precisa fazer Dentro de uma negociação Então a primeira coisa certa É Se preparar para a negociação Não só em termos de conteúdo Mas Quem eu sou Quem eu sou Nessa negociação O tempo todo Que a gente estava aqui Existem mensagens Que estão sendo comunicadas Aqui Eu e o Fábio A gente está com a mão para baixo O Rocinho está com a mão para cima Ele é o dominante aqui Então A gente está Se permitindo ser liderado Por ele Nesse momento é importante No momento que Se estivesse quebrando o pau E estivesse entrando Numa discussão Eu ia ter que fazer isso Sim Então assim Mas essa é a consciência De quem eu sou Neste momento Da negociação E aí eu não vou abrir mão disso Certo Se eu digo assim Pô Eu sou o cara Capaz de atender esse cliente Eu sou um cara competente Eu mereço Atender esse cliente Ok Eu não vou abrir mão disso Tudo que o cliente me perguntar Eu vou responder a mesma coisa para ele Não preciso nem estudar qualquer negócio Eu vou dizer Cara Olha só Eu só preciso que você confie Que eu sou capaz Que eu sou a pessoa certa E que eu mereço estar nesse cargo Porque eu mereço Vender isso para você Só É legal Você quer estar perto Quer ser atendido por alguém Que acredita Que é capaz de fazer o melhor por você Que quer estar junto de você E que merece estar nesse local Se você está procurando essa pessoa Eu sou essa pessoa Primeiro ponto É saber quem você é Segundo é Quais são as três coisas básicas Que você precisa Ou pelo menos uma coisa básica Que você precisa dizer Para essa pessoa Na hora da negociação Aí você tem que fazer ali Talvez uma breve pesquisa Para saber exatamente O que você entrega Por exemplo Na comunidade A gente fala Você vai aprender a vender O dobrou mais Só com os recursos Que você já tem Então na minha comunicação inteira Eu sei que eu só preciso dizer isso Qualquer argumento Que o cliente me pergunte Cara, você pode me dar um desconto Ao invés de conversar sobre desconto Primeira coisa Você está 100% comprometido Em poder vender o dobro ou mais Do que você vende hoje Usando só os recursos Que você já Então eu sou o cara É só isso que você precisa saber Para que você precisa de desconto Se você vai vender o dobro Claro que eu tenho que me bancar com isso Porque a partir do momento Que eu boto o desafio Eu tenho que saber que eu entrego E eu tenho que saber exatamente Naquela negociação Até onde eu posso Abrir mão ou não Eu tenho que saber Da pessoa com quem eu estou Negociando Aí volta lá Tem a técnica de Harvard Para ser feliz E tem também A técnica de Harvard Para você Fazer uma negociação Então você saber Até onde vão ser os critérios Segundo o Harvard Ele fala sempre Para você ter Um aspecto Um critério comum E incontestável Então se eu vou negociar Um carro O que eu vou levar Para a reunião Tabela FIP Cara, tabela FIP é o justo Faz sentido para você? Se eu vou negociar No meu condomínio Eu quero a norma do condomínio Cadê o regimento? Se eu vou negociar Com uma pessoa Que é da área Do direito Existe um piso Existe uma tabela No direito Eu vou tentar levar Um critério comum Para aquela pessoa Não poder me derrubar Eu sei que até ali É o meu limite Às vezes você vai dizer Abaixo disso não me interessa Atender Então você tem que saber As três coisas Para ser fantástico Quem eu sou E não abrir mão Saber o que eu tenho Que dizer para essa pessoa Qual é o argumento Que vai conectar essa pessoa E do que eu não posso abrir mão Até onde eu posso Negociar com ele Feito isso Pode ser o Papa Negociando comigo aqui E a gente vai conseguir Uma negociação Significa que eu vou ganhar? Não Significa que se eu não ganhar É porque não atendeu Os meus interesses Olha a diferença Entre você perder Uma negociação E você dizer Essa negociação Não atende aos meus interesses Quem está no poder? Quem está no comando? Quem disse não, né? Quem disse não? Essa negociação Não atende aos meus interesses Às vezes quando o cliente Vai buscar a gente Eu vou fechar com essa Eu falo assim Quando você escolheu Ter essa conversa comigo Quando você me convidou Para ter esse papo aqui Olha só como é que eu estou trazendo Que eu estou liderando Nosso objetivo aqui é esse Olha que Quantos milhões de dólares A pessoa precisa Para ouvir isso Que a gente está falando agora E aplicar hoje No dia a dia dela Nada Só precisa de vontade E atitude Por isso que eu continuo Trabalho no Instagram Trabalho no YouTube Os trabalhos nas mentorias Porque eu sei Que ele vai fazer isso hoje Que é o aquário limpo E ele vai voltar Para o aquário contaminado Que vai ter Um monte de gente Ao redor dele Que vai dizer Isso não funciona Não é assim Você tem que abrir mão Então eu preciso fazer Esse trabalho de constância Para a pessoa conviver comigo Para eu não deixar ela recuar Porque a gente sai daqui Todo motivado Quem já não foi numa palestra E saiu Vou mudar o mundo Uma semana depois Está tomando cachaça no bar E voltando a fazer tudo de novo A chamada palestra empolgacional Que é válido Tudo é válido Mas é importante também O meeting de venda É válido O meeting de venda O cara vai fazer Vamos fazer A gente começa daqui a pouco Nove horas A gente vai começar Um feirão Que vai até as 19 horas Vender 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 Aí o cara vai no empolgacional Mas tem uma vida pela frente Como é que está escrito isso para a gente? Orai E vigiai Então não adianta você ir na igreja hoje Orar E o milagre vai É orar todo dia 24 horas por dia 7 dias por semana 30 dias por mês 365 dias por ano Dependendo do ano Então Orai e vigiai Aquilo que você define por fazer Por ser quem você é Você tem que sustentar isso Tudo que você sustenta Se materializa Então isso que vocês estão fazendo aqui Vocês estão sustentando um modelo Sucesso Não tem outro É inevitável o crescimento Até onde vai crescer Vocês vão definir Mas se você sustenta na sua mente Você materializa na sua vida É basicamente isso Eu e o Fábio A gente fazia um programa na TV Se você chegou a assistir Era o Bom de Papo Era um programa de meia hora Todos os dias e tal Mas a gente não ficava feliz Não ficava satisfeito Porque a gente não tinha a oportunidade De ter um papo Como a gente está tendo com você aqui De uma hora e meia É aflitivo Uma hora e 15 minutos A gente tinha aquela coisa Que era perguntas rápidas Respostas rápidas E às vezes não chegava a fluir E não passava esse conteúdo Que a gente quer passar Como a gente está passando hoje Com o podcast Então se talvez a gente tivesse Tido a percepção De quando a gente desistiu de fazer Foi eu que cheguei Para o Fábio Bicho eu não quero mais fazer Porque não está me dando O retorno financeiro Nem o retorno profissional Que eu espero O Fábio falou Não, então beleza Vamos parar A gente parou Se a gente tivesse tido Essa percepção Naquela época Que já tinha o podcast Em áudio Já existia Talvez eu e o Fábio Tivéssemos sido O primeiro podcast Em vídeo do Brasil Perfeito Porque a gente Tinha toda a estrutura Essa estrutura Que a gente está hoje Aqui O cenário era esse mesmo Inclusive Foi o terceiro cenário Então a gente não teve Essa percepção Só durante a pandemia Que a gente se falou muito A gente conversou muito Vamos fazer? Vamos Mas já tinha o Flow Já tinha os outros Que tinham começado E a gente é de um estado Muito pequeno Então a gente Continua trabalhando Insistindo Para que a gente possa Enriquecer Os nossos web Telespectadores Com conteúdos Como o teu E trazer Esse marketing De percepção Para as pessoas Para elas entenderem Que tudo é possível Quando elas Oram E elas Perseveram Perfeito Está ensinado É mais de dois mil O manual está ali É só Independente De religiosidade É algo Incontestável Por quê? Porque todo mundo Que fez desse jeito Pega qualquer história De sucesso O cara perseverou Não tem outro caminho Exatamente E o cara Que conseguiu Sempre perseverar Acabou jogando fora Ou criou um ponto Dali para frente Ele perseverou Você usou um exemplo Muito legal Se eu tivesse começado Lá atrás Mas se vocês não tivessem Começado agora Daqui a dez anos Vocês iam dizer a mesma coisa E talvez se tivesse Começado lá atrás Não tinha maturidade Que a gente tem hoje Porque de lá para cá A gente foi vendo Várias coisas Sobre estudo Sobre felicidade Sobre tudo isso Então a gente foi Amadurecendo o nosso olhar Até para chegar A esse conceito Felizólogo Talvez a gente não chegaria A esse nome Se tivesse comentado Os cinco dias Que eu passei na UTI Eu peguei Covid Quase Foi para o outro plano Cinco dias na UTI Aqueles cinco dias Me fez pensar muito Inclusive numa frase Que a gente usa muito aqui A gente não está Nem com a camisa Mas Seja feliz logo Que é a frase Que deu o nome Deu o nome Felizólogos Mas Porque eu digo Cara Eu tenho que ser feliz logo Eu não sei Se eu vou morrer Se eu vou pegar o Covid De novo Eu vou morrer Não sei se eu vou Daqui um ano Meu pai morreu do coração Se eu vou ter um problema Do coração Eu vou morrer A gente tem que ser feliz Aproveitar Eu estava com 54 anos Numa UTI Cara Eu digo Se eu morro Talvez eu não tivesse sido feliz O suficiente O quanto eu imaginei Ser feliz na minha vida Então a gente tem que passar Essa mensagem Para as pessoas Para que elas entendam Que elas precisam Ser felizes logo Elas precisam ser felizes Fazendo o que elas estão fazendo Não obrigatoriamente Não obrigatoriamente Ah eu vou abandonar esse trabalho Vou fazer outro Não Procura ser feliz No teu trabalho Porque se você não for feliz No teu trabalho Tu está ali atrapalhando A tua vida A vida da empresa E a vida de outra pessoa Que poderia estar no teu lugar Perfeito Para ficar tudo bem Eu preciso estar bem Apesar de tudo Exato Primeiro seja feliz Independente de trabalho O que está rolando lá fora Deixa o pau quebrar Se você desenvolver a habilidade De se resgatar rápido Que é o que vocês estão fazendo E assim Esse é o momento Esse é o momento Porque não tem mais nada Para inventar Vai chegar na lua Vai chegar em mar Não tem mais nada para inventar O ser humano tem que olhar para Não tem mais saída Então assim O que vocês estão fazendo De ajudar as pessoas A encontrar essa felicidade Colocar isso na vida Esse é o momento Não tem mais tecnologia Para inventar Sabe Tem entretenimento Vou fazer isso melhor Vou fazer isso pior Vou ajudar a pessoa A viver 20 anos a mais Ficar 10 anos mais jovem Tem tecnologia Mas nada disso É capaz de fazer A gente ser realizado Não tem mais Agora tem né Grandes guerras Mas tem lá né A gente aqui no Brasil Olha o privilégio que a gente tem Então se no Brasil Com a quantidade de pessoas Que hoje Estão precisando Dessa felicidade Se o podcast De vocês não for para frente Pelo amor de Deus Me liga Que a gente vai dar um jeito Para ajudar Porque as pessoas Estão precisando demais Então para a gente chegar No final Arthur Primeiro queria te agradecer Você está aqui Batendo esse papo com a gente Enriquecendo O nosso podcast Com esse conteúdo Tão valioso Eu queria Te perguntar uma coisa Que a gente sempre pergunta Para os nossos Convidados aqui O que te deixa Muito triste E o que te deixa Feliz logo Nossa O que me deixa Feliz logo Não, vai logo no triste Pois é Conta a notícia ruim Primeiro O triste Eu tenho que pensar mais Poxa O que me deixa Triste assim Muito triste Muito triste Sei lá Sentir que eu estou Abrindo mão De fazer uma coisa Que eu sei que eu poderia Porque Ao longo desse Desse caminho Eu não vou dizer Que eu não fico triste Eu fico triste Mas Eu não quero parecer Arrogante no que eu vou dizer Mas Eu saio muito rápido Eu saio muito Mesmo quando A Alicia briga comigo Que eu fico muito triste Mas eu me resgato rápido Agora Você tocou num assunto legal É a minha busca Isso que você passou É a minha busca De lidar com as minhas identidades Que eu já sei que elas estão ali Que eu posso melhorar Mas eu ainda estou preso no vício Todo mundo tem vício emocional E eu Sabe A pessoa fala assim Arthur Eu conheci a pessoa Eu conheci a pessoa que você falou Que quer que te ajude Eu vou te botar Eu não consegui ligar Para essa pessoa Esse é o momento Que eu estou vivendo Porque eu tenho Uma vida relativamente confortável O meu momento É o momento de lidar Com essas identidades E eu estou travado Eu sei que Pô Aí você foi falar Já me emocionei É isso Isso me deixa Não triste Ah meu Deus Mas no sentido De falar Cara Por que Que eu não estou conseguindo Sair Desse lugar De lidar Com esse aspecto De mim mesmo Que eu sei que vai virar Minha vida para melhor E eu estou com o telefone Da pessoa gravada E eu Eu travo Isso me deixa doido E o que que te deixa feliz Logo assim Felicidade para mim É uma decisão Então assim Eu decido E meu corpo acompanha Hoje Eu exercitei tanto isso Mas se eu pudesse Trazer uma coisa de fora Para dentro O som Dá risada Na minha filha Cara Isso é sensacional Essa resposta dele Acho que é uma das melhores Que a gente já teve aqui O mais original Por que Eu acho que Eu sempre trato Quando eu vou fazer Palestras para líderes Eu digo Cara Vocês tem que Imaginar O teu colaborador O teu funcionário O teu sócio Como teu filho Você tem que ver ele feliz Agora você consegue Fazer ele feliz Não Então me contrata Me contrata Para fazer ele feliz É isso Porque as pessoas Acham que Não O cara tem que ser Motivador Ele tem que estar O tempo todo Motivando aquela galera Porque todo mundo Tem problema Inclusive o patrão Então se você Não motiva Se você não quer ver Por que você quer ver O teu filho feliz E não quer ver O teu funcionário feliz Perfeito Então acho que isso é Uma resposta Enriquecedora Obrigado Qual foi o dia mais simples Que você foi feliz Que todas as vezes A gente pensa O dia da formatura O dia do casamento O dia do nascimento do filho Grandes episódios Mas o dia mais prosaico Mais simples Você falou Cara Como estou sendo Estou me sentindo Tão feliz agora Com aparentemente Algo tão simples Não sei te dizer Um momento Exato Mas como eu falei Eu era uma criança Diferente Que acreditava Eu vou usar um filme Como referência Mas não é esse O termo específico Eu achava Que eu era Jedi Juro assim Quando o Jedi Passava na frente De um Stormtrooper Ele dizia Tá tudo bem Eu passar aqui Na sua frente O Stormtrooper Respondia Tá tudo bem Você passar aqui Na minha frente Ao invés de Eu falava assim Isso é possível E eu não entendia A complexidade Não sei se vocês sabem Mas está o Oz Bateado A roteirização Nos escritos De Sun Tzu Então tem uma base É um realismo fantástico Vou resumir aqui Que eu acabo me perdendo Mas naquele momento De sentir Que existe algo maior Que eu faço parte Daquilo Na Bíblia diz Fique em silêncio Sinta a minha presença E reconheça que eu sou Deus E eu nem sou o melhor Dos católicos Quem eu vou olhar Eu nem sou o melhor Dos cristãos Mas algumas coisas Ficam pra mim E eu acho que Esse momento Em que eu Experimentei o silêncio Eu sou parte De um todo E isso foi Eu não sei dizer o dia Mas Certamente Isso foi Na minha primeira infância Sei lá Caramba Cinco Seis anos de idade Eu parei E falei assim Pô As coisas só são Eu sei que eu não usei Esse pensamento Mas hoje Quando eu estudo E quando eu Revisito Esse sentimento Eu sinto que foi lá Alguma coisa Lá na minha Primeira infância Que eu entrei Em estado de apreciação E falei assim Eu sou parte De uma coisa Maior E hoje Eu sinto Quando eu quero Me resgatar Eu faço silêncio Reconheço a presença De Deus Não precisa de nada Lá fora E falo Pô Eu não sou só eu Eu sou parte De uma E esse Pô Isso é sensacional Você sentir Que o pessoal Deve estar lá Do outro lado E falar assim Esse é maconheiro Com certeza Vou falar em maconheiro Tem um maconheiro Que é amigo nosso E que às vezes Frequenta aqui o estúdio Que falou Que você gosta muito De contar uma piada Eu gosto Procede essa informação? Não faço essa ideia Chegou pra gente Essa informação Não Eu sou um péssimo Na minha crença Do eu sou Eu posso até contar Sei lá Sem pensar Que eu estou no flow Mas Eu estou no flow Foi péssimo Mas Mas Não tenho essa crença Não Desculpa Pede desculpa agora Pede desculpa Sei que foi com a melhor Das intenções Mas se eu tentar Fazer uma aqui Vocês vão chorar Não funciona O meu pensamento Estrutura pra isso Então vou encerrar Com a poesia De Cordelminha Que se chama Marketing Nordestino Foi a primeira poesia De Cordelminha Que realmente Eu botei no show E funcionou pra caramba Posso só falar Uma coisa antes É porque eu fico pensando Sempre Talvez pela experiência Da TV O que eu posso dizer O que eu não posso dizer Primeiro assim Da minha admiração Por vocês dois O Fábio eu conheci Mais recente Ele foi lá Na minha empresa A primeira vez A gente foi fazer Um trabalho Com mim Eu fiquei Impressionado Com a qualidade do texto Eles ficavam lá Acho que vocês não entenderam Muita minha empolgação Eu ficava indignado Eu ficava indignado dos caras Era ele O Hákel E o Vitinho 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 Agora é Vitor Passarinho Agora é Vitor Passarinho Exato Vitor Passarinho E os caras trouxeram um texto Que era pra ser um texto Corporativo De humor e tal Eu falava Não tem como vocês Não serem um sucesso ainda Tem alguma coisa Muito errada acontecendo Eu lembro que eu tinha Um bonequinho Lá De um personagem Dos Incríveis E o Hákel Tinha o cabelo pra cima Sim, sim, sim Agora ele não tem cabelo não É, agora ele não tem mais Não, e eu lembro da cena Assim Eu falei Cara Leva esse boneco É você Tem muita ver e tal E ele não recebeu Ele ficou incomodado Acho que ele achou Qualquer coisa Ele Não, cara Não precisa Eu falei Não, mas eu não tenho Apego ao boneco Mas é tão legal Porque eles me trouxeram Uma experiência muito gostosa Naquele momento De ter uma coisa Que trazia humor Só de passar o texto E que era muito inteligente E eu ficava indignado Como é que esses caras Estourados no Brasil ainda Então, primeiro Da admiração Pelo Fábio Que eu estou mais recente Mas por você Um dos primeiros empregos Que eu tive em agência E tal E a segunda entrevista Que eu tive com eles Foi lá no Pico I Ah é, que legal Então assim Já acompanhava o trabalho Dali Foi uma situação Muito Depois vocês cortam Se for necessário Não, aqui não tem corte não Foi uma situação muito legal Porque o cara Que era o dono Dessa agência Eu não vou entrar no nome Assim, pra não expor mesmo Ele Ele me convidou Pra ir no Pico I Porque ele queria me provar Que ele era muito amigo Do Rocine Ah é? Tipo, pô Vou te levar no restreiro Do meu amigo Cara Rocine Meu amigo E coisa e tal Que legal, né E Pico I Economicamente falando Era inviável pra mim Eu não tinha condição De comer lá Aquela carne de sol Maravilhosa Que eu comi Mas eu não tinha Condição financeira Assim Não era uma coisa Do meu dia a dia Então eu fiquei muito feliz De ir Fui a convite E o cara querendo me dizer Que ele era Amigo Íntimo do Rocine Quando ele chegou A primeira coisa que ele fez Falou pro garçom Rocine, tá aí? Rocine, tá aí? Foi a pergunta que ele fez Fala com ele que fulano tá aqui Parecia Portugal, né? O garçom foi Deve ter dito E voltou Falou tudo bem Mas ele não pode atender agora não E o cara ficou Extremamente constrangido Ao invés de botar a viola no saco Ele falou Não, cara Fala com ele que é fulano de tal Pô, ele vai vir aqui E o restaurante lotado Pau quebrando Foi dia de semana Ou foi à noite no show? Foi à noite Foi dia de show Mas eu acho que nesse dia Não tinha show E aí ele forçou Não, fala com ele que é fulano Que quis botar a autoridade ali Ele vai vir Aí o garçom foi O outro falou Realmente ele pediu desculpas O restaurante tá muito cheio Ele não tem condição de atender Nesse momento Ele não vai poder vir E o cara ficou num constrangimento Falei, cara Tá tudo bem Olha o restaurante Tá tudo lotado Como naquele momento Estar próximo do Rossini Era um sinônimo De respeito de autoridade E é a última área Do nosso Do método É reputação Então Lá no Wizard A gente fala Muito disso Que o bem Que você tava fazendo Tava repercutindo Em pessoas Que você nem sabia Que existia E isso Fazer o trabalho da gente Ter esse nível de potência Criando um nível De intimidade Na cabeça dele O cara Seve tão próximo A mim Fez tão bem Que é um dos meus Mas o legal Foi como chegou A reputação Pra mim E eu nunca tinha tido contato Ele tudo bem Ele teve um contato De alguma forma Ele deve conhecer sim Mas eu nunca tinha tido contato E aí O garçom veio E falou assim Nesse momento O restaurante tá lotado Eu não fui de jeito nenhum Não foi Não foi Cara, é incrível Ele era muito arrogante mesmo Precisou de uma Utei Pra ele bater na hora Não, mas trouxe uma Eu sou caralho Esse filho da mãe Pelo contrário Eu não sei Em que momento Isso aconteceu Depois eu queria Que você me dissesse O nome da pessoa Você não quer dizer aqui Mas eu particularmente Queria que você me dissesse E ligar pro cara Eu não pude ir naquele dia Vamos finalizar Eu não podia finalizar Você tem o telefone dele Você tem o nome Não tenho Mas eu posso De repente eu tenho Diga o nome aí É possível que seja Eu prefiro Eu devo conhecer Se o cara é o que eu faço Então depois eu ligo pro cara E isso realmente aconteceu Algumas vezes Porque eu era O centro das atenções Naquela situação ali E às vezes Realmente você não tem tempo Pra todo mundo É um negócio muito louco Totalmente compreensível E aí mas eu sempre procurei Dar atenção a todo mundo Mas tinha dia cara Que eu não conseguia nem ir lá Porque eu dizia Eu não vou cara Porque é muito Tinha que trabalhar Tinha que escrever Tinha que fazer as coisas né Então eu peço perdão A esse teu amigo aí Infelizmente Não imagina Ele é que tem que pedir perdão Porque ele tava dominado no ego O que eu quis trazer é assim Como que a consistência do trabalho Traz uma reputação Cria valor Nós somos seres de significado Naquele momento Ele tinha um significado Você tinha um significado Pra ele E esse significado Chegou até a mim Então quando a gente faz O trabalho da gente A gente não pensa só Nisso que a gente tá Comunicando aqui Como que as pessoas Vão levar essa mensagem Pessoas que a gente nem sabe Que existe É porque isso acontece muito Eu trabalhei 12 anos Na Gazeta E eu assim A Gazeta tinha 2 mil funcionários Naquela época E eu conhecia todos Cara Porque assim Eu andava em todas as áreas Eu trabalhei nos 3 veículos da Gazeta E eu andava em todas as áreas E eu quando eu Só pra você ter uma ideia Eu estacionava à tarde Na vaga de Jário Maia Jário Maia Estacionava de manhã E à tarde a vaga era minha E aí eu Uma vez o porteiro me parou Eu já tava na mídia nacional Já tava estourada aí e tal Aí o porteiro me chamou assim Porque eu brincava com o porteiro O porteiro era vascaína Eu zoava o porteiro Aí o porteiro me chamou Disse assim Posso falar uma coisa pro senhor? Ele pode Disse assim É impressionante né O senhor tem muito mais fama Do que muita gente aqui E o senhor fala comigo todo dia E tem gente que trabalha Muito mais anos do que o senhor aqui E nunca me deu um bom dia Aí eu parei Eu digo Cara Mas não fica triste por isso não Às vezes é Essa pessoa que é dessa forma mesmo e tal Não precisa você ficar triste E continuei Mas eu sabia quem era a pessoa Que as pessoas esperam muito Daquela pessoa E de repente não era Não era aquilo Que aquela pessoa entregava Pauli B. Anderson Era o próprio Jaro Maia Que era o mais famoso Radialista do Estado e tal Enfim Mas Entrega pra Munique aí Por favor Mas Posso atender? Ah não É melhor não Mas assim Eu fico feliz Por essa Essa sua Essa sua fala aí Você quer saber como a vida é cíclica? Sobre o Fábio Você lembra que na frente do Pico It Tinha uma televisão Ficava lá na tela Passava o negócio? Tá aqui na tua frente Olha que legal A mesa que você sentou Provavelmente foi essa Se existisse Se existisse a televisão Essa da época do Pico It Cara Aí ia ser sensacional Acordei que você Aí dá o bug né É Não e aí Por coincidência Eu tô comemorando hoje Uma situação assim Muito comum Porque o Pico It Já não era meu Há muito tempo né E a gente Não explica direito Não era seu Era da esposa Era da minha ex-mulher A gente separou Ficou pra ela Fazia só os shows lá Então a empresa não era minha O restaurante não era meu Então ficou pra ela Ela administrava Ela fazia tudo e tal Só que a gente teve um problema Depois que foi por isso Que foi encerrado As atividades E esse problema Eu resolvi essa semana Aquele problema Aquele problema grande Aí sim Meu irmão Você tem que dar uma festa Você tem que dar uma festa Não eu vou tomar uma cachaça Porque eu resolvi ontem Inclusive Olha que legal Não sério Faz uma festa Depois de 12 anos Cara 12 anos Assim Uma coisa que atormentava A minha cabeça Porque não era o meu problema Na realidade Foram duas mulheres fiscais Que fizeram O esquema lá O negócio lá Não estica a conversa não Que daqui a pouco Elas estão assistindo Não mas elas Elas sabem que elas erraram Elas sabem que elas erraram Porque foi uma situação assim Elas autuaram a empresa Porque a empresa Ela tinha Ela tinha um valor a mais Do que o faturamento do cartão O faturamento do cartão Era maior do que o faturamento da empresa Aí eu digo Claro O covê artístico do show É maior do que o faturamento da empresa E o covê artístico Não gera Não gera imposto Como é que eu vou faturar nota de covê artístico Você sabia que o covê artístico É isento de imposto Não sabia É isento de imposto Qualquer tipo de imposto Federal ou estadual Aí elas Não Mas eu sei disso A lei está aqui Porque eu levei a lei para elas A lei está aqui Mas eu vou autuar De todo jeito Você se defende na justiça É muito louco É muito bacana Então a gente fica muito feliz com isso E eu queria te agradecer Por poder ter a oportunidade De falar isso Porque você falou do picuí Eu tinha que falar isso Aí eu vou encerrar Com a poesia do cordão Que você vai gostar Porque um professor De uma universidade de São Paulo Pediu autorização Para usar essa poesia Na faculdade Eu me senti tão lisonjeado Porque eu disse Cara, como é que o cara Um professor de uma universidade famosa De São Paulo Me pede para usar uma obra minha E tal E a poesia do cordão Chama o marketing nordestino Tem tudo a ver com o que a gente Conversou aqui hoje Diz assim Se o marketing Foi inventado Por um homem do nordeste Que apesar de não ter estudado Sempre foi um cabra da peste Inteligente Desenrolado Fabricou prego No sudeste Numa cidade religiosa Começou a fabricação Era muito bom de prosa Vendia toda a produção Andava loja por loja Fazendo a divulgação Para ter o nome de Adonias E para a venda reforçar Pensou em botar um dia Seu nome para divulgar Pregos Adonia O melhor prego que há As vendas foram crescendo E Adonia se empolgando O povo todo vendo E ele só inventando Um dia Padre Heleno ia na rua passando Quando avistou um alto dó Com Jesus pregado na cruz E ainda para ser pior Debaixo dos pés de Jesus Uma frase que dava dó Pregos Adonia Dois mil anos de garantia O padre ficou irado Passou um sermão em Adonia Chamou de cabra safada Disse que ele não podia A imagem de Jesus ter usado Aí no outro dia O hortidó estava mudado Tinha a imagem de Jesus Com um braço pregado E a outra mão solta da cruz Acenando para o lado E essa frase dos pés de Jesus Adivinha minha filha Em qual mão foi usada O prego Adonia O padre chamou o bispo Foram os dois passar o sermão Adonia ouviu Calado e jurou compreensão Chamaram então O delegado Para reforçar o carão Foi outra vez mudado O danado do hortidó Porém Jesus lhe foi usado Pois a cruz estava só Mas tinha uma frase de lado Com uma letra bem maior Se o prego fosse Adonia O cabra não fugia Esse é corajoso Poesia é heresia Poesia barra é heresia Irmão muito obrigado Obrigado Sucesso cada vez mais Para vocês Esperamos Vamos convidá-lo Mais vezes aqui Sim vai ser o nosso consultor De questões De desenvolvimento Profissional, humano e financeiro Um abraço meu irmão Vamos em frente Valeu Você de casa Muito obrigado Muito obrigado aí Pela audiência Aqui eu ia falar Do nosso café cafuz Que eu não falei A gente tomou café cafuz Aqui durante o nosso papo Se inscreve no nosso canal Deixa o seu like Ativa o sininho Que é muito importante Para a gente E a gente vai estar migrando Tudo para o canal Felizólogos Tá gente O canal Felizólogos É um canal importantíssimo Para que você Por gentileza Se inscreva lá No nosso canal Felizólogos Você que está no canal Tom e dos Coros Todo o nosso conteúdo Vai ser exibido Só no canal Felizólogos Logo logo Tá bom Obrigado E até a semana que vem E aproveita os cortes aí Que vai dar muito corte legal É isso aí Eu gostei dessa ideia Do Felizólogos logo logo Fácil de dizer Você dizer Não trava a língua Valeu Arthur Valeu Felizólogos 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 Felizólogos